Meu amigo, para com essa história de construir puxadinho na casa da tua sogra, isso nunca dá certo, cara. Tá vendo esse momento aqui atrás? Saber que se tu vem entre 2 mil e 2,600 mais ou menos, tu consegue comprar um apartamento em um domínio como esse. Tá vendo de 600 a 750 reais de parcela por mês? Dá sim. Se tu tem filho, se tu já trabalhou de carteira assinada, melhor ainda que a gente consiga subsídio na entrada pra ti. Ah, mas tem entrada? Tem entrada, é claro que tem entrada, mas a gente parcela a entrada pra ti também. Então não tem mais desculpa, esse daqui é o Vista das Copaíbas já ficou pronto, já foi 100% vendido. Mas tá conhecendo as obras agora do Vista dos Lírios, que eu vou mostrar pra vocês as imagens aéreas aqui no final do vídeo, de como que ele tá e como que vai ficar. Então se tu quer aproveitar, chama a gente no WhatsApp que a gente consegue essas condições pra você. Só não pode ter o nome no SPC Serasa, por resto, aí é primeiro da gente. E na hora de ir. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto